Recentemente eu ensinei como pegar todas as espadas aqui no Bloxfruits e basicamente eu acabei descobrindo que falta uma. E além de ser uma espada daora, ela é uma das espadas mais raras e mais difíceis de se conseguir. Na verdade, das espadas místicas, que é o que estamos falando hoje, ela em teoria é a mais fácil, tirando a lâmina negra que a gente precisaria usar Robux para estar pegando ela. Então, descarta aí ouro aqui e vamos trabalhar apenas dela. E eu estou falando nada mais, nada menos do que a foice. E mano, até hoje, pasmem, desde o update 15 eu não peguei a foice. E cara, eu não sei o que falar, eu estou triste comigo mesmo. E bom, hoje eu vou estar ensinando para vocês e vocês vão estar junto comigo aqui pegando a foice. Então, mano, já vamos lá para o Tela Assombrado, porque vai ser aqui onde a gente vai conseguir o rolê. E cara, para conseguir fazer essa maracutaia, a gente precisa de bônus, que é o itemzinho que a gente ganha quando a gente derrota qualquer NPC aqui da ilha do... do Brock, né? Thriller Bark, vamos dizer por assim. Então, derrotando qualquer NPC que tenha chance de vir. Esse aqui não veio, vamos ver se o próximo vem. Caramba, mano, eu tive a zica toda vez que eu vou, que eu mostro, eu consigo... Oh, cadê meu bônus, mano? Paga meu bônus, velho. Nossa senhora, paga meu bônus. Cadê meu bônus, mano? Você está doido? Eu já derrotei três esqueletos, não veio um. Se bem que o esqueleto... Ah, olha lá, consegui. Agora veio dois. E a gente tem que ficar basicamente girando aqui até a gente conseguir uma essência. O que é mais engraçado é que, por exemplo, eu tenho 525 ossos. Cada rodada custa 50 ossos. E eu posso girar 10 a cada x quantidade de horas. E se não vir nenhum dessa essência, eu não vou conseguir. Então, já girei duas. Ai meu Deus, vamos lá, girei três. Ok, daqui 10... Eu ganhei dobro de XP por 10 minutos. Girei 4, 20 dobro de XP, que pra mim não vai servir pra nada, porque eu já estou level máximo e vai continuar contando. Ok, tá, eu acho que eu já tirei... Essa aqui seria a sexta. Tô ganhando money. Também tem chance de vir um fragmento e alguns outros itens, mas eu já ganhei esses itens. Acabei de ganhar fragmentos. Eu acho que eu só tenho mais quatro giros. Na verdade, eu tenho mais três, né? Ai meu Deus do céu. Tá, mais dois. Ai, se não vim agora, eu tô lascado. E é aí que começa a ser complicado o rolê, porque agora, mesmo se eu quiser tentar girar, ó, vai falar... Ei, tem alguns ossos? Sim. É... Você ainda tem zero compra sobrando. Volte em uma hora e 59 minutos. Então, eu vou ter que ficar ou derrotando o bônus, ou... Esperando, porque agora eu só posso tentar de novo daqui duas horas. Eu também posso pedir pra que algum amigo meu faça isso. Mas eu tenho algum amigo desse momento? Não. Nicolino tá estudando. Então... Boa sorte pra mim. E pela primeira vez, eu finalmente consegui a essência amaldiçoada. É esse item que vai fazer com que o nosso Soul Reaper apareça. E velho, eu já tô... Mano, sem meme mesmo. Eu já gastei 4 mil ossos e essa é a primeira vez que vem. Ainda tem mais alguns ali pra eu girar. Caramba, só foi o encostar. Eu achei que eu tinha que clicar. Beleza, deixa eu já ir pra lá, porque eu já invoquei o bichones. E agora, tipo assim, o complicado ainda é que, por exemplo, a gente girou e fez os Paranauê, né? Mas existe a probabilidade ainda de não dropar, entendeu? Então... Isso é o que mais complica, mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos simbora. Nossa, toma. Ah, eu tô... Eu tô de espadachim, tá, galera? Porque eu tô fazendo, né, um outro Paranauê doido aí. Então, daqui a pouco, vocês já estão cientes do rolê, né? Então, eu não tô de Buda, não quis ir pegar a Buda. Então, a gente vai... Tentar derrotar ele desse jeito. A gente pode morrer? Pode, eu não digo não. Se eu morrer... Se morrer, se foi, tá ligado? Eu não sei lutar contra ele. Eu nunca prestei atenção, sempre usei Buda, então... Nossa Senhora. Tá. Ele... Ele me derrotou. Ai, ai. Tá, mas a gente volta rapidinho, né? Nossa, rápido demais. Cadê ele? Deu nem pro cheiro, meu parça. Nossa, mas aí eu dei uma vacilada gostosa. Aí, eu deixei ele bater demais em mim. Tá, 22 mil. Ai! Ô, você machuca, velho! Mano, eu não vou ficar tentando esquivar, não, tá ligado? O que for pra ser, será. Vamos lá. O que for pra ser, será... Toma. Vamos embora. Caramba, mano. Ele machuca, velho. Nossa, calma aí. Calma aí. Calma aí, velho. Você tá muito... Você tá muito teoriçado, eu sou o Reaper. Ah, ele tá tomando dano ali ainda. Caramba, velho. Que bicho encasquetado, mano. Tá bom, vai dar tudo certo. Já vem pra cá. Beleza, vamos embora. Já ativar aqui o haki. Vambora. Dá um combinho aqui. Tem que usar as habilidades, né, mano? Se a gente não usa as habilidades, ele aproveita da nossa boa vontade. Aí, agora já foi. Tome. Tome. Ah, não. Coroa sagrada. Ganhei 41 ossos, mas o que adianta? Até porque a foice só tem 5% de chance. Caramba, mano. Podia ter vindo, né? Eu deveria ter tentado com mais força. Ainda tem alguns giros. Eu não sei se eu tenho 3 giros ou 4. Mas, mano, eu acho que é praticamente impossível vir nessa quantidade de giros. Mas eu quero conseguir com vocês aqui, porque vocês vão me dar sorte, eu acredito, nessa força. Pera, acabou? É, eu só tinha mais um. Meu, eu não sei porquê, mas algo tá falando que eu vou conseguir dessa vez, tá ligado? Não sei, mano. Tem algo no meu coração dizendo. Eu tô sentindo. Entendeu? Eu tô sentindo. Parece que o negócio vai acontecer a qualquer momento. Então, mano, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou derrotar isso daqui e vai dropar finalmente a foice, mano. Eu vou ficar muito feliz. Eu espero, mano. Eu espero. Vamos lá. Tá, beleza. Tá, machucou. Vamos lá. Ih! Coroa sagrada, não. Coroa sagrada, não, pai. Ok, ok, ok. Eu tô com pouca vida aqui, mas tá tudo sob controle, tá certo? Tá tudo sob o controle. Tá tudo o controle sobre. Tô conseguindo me virar bem. Eu já tô até conseguindo meio que enfrentar ele sem morrer, né, mano? A gente, cada dia... Ai, só porque eu falei. Só porque eu resolvi constar ali e falar que eu também não sei, cara. Mas eu não vou desistir de você, sou hiper. Você acha que você será palho para mim? Não. Você será camaro. Tá, foi o único carro que veio na minha cabeça depois que eu falei palho, tá ligado? Ai, ai, eu sei que as minhas piadas são horríveis, mas você pelo menos entendeu um pouco. Eu acredito. Bom, falta pouquinho aqui para a gente terminar de finalizar ele. Let's bora. Let's que let's. Mano, eu vou aproveitar. Vou pegar uma espada aqui qualquer. Porque eu quero pegar mais fria nessa espada, né, mano? Não sou besta. Toma. Eu não acredito. Eu fui recompensado. Eu fui abençoado. Os deuses do Bloxfruits me ouviram. E eu finalmente consegui. Ela, a mais poderosa de todas. A magnífica. A poderosa. Foi-se sagrada. Eu nem acredito, mano. O quanto que a gente não lutou por isso. O quanto que a gente correu atrás. E que a gente não desistiu. E estamos aqui para provar que conseguimos. Agora, a gente só precisa pelo menos de uma outra questão. Até porque ela não está com 350 de maestria. Eu não acredito. Mas eu acabei de pegar a nossa queridíssima foice aqui. E, cara, olha como ela ficou da hora. Na verdade, eu acabei de upar ela para os 350 de maestria, mano. Ficou muito deles, mano. Muito da hora. Ela é uma espada que você não mexe. Tipo, quando você está batendo, ela não mexe. Eu particularmente prefiro espadas assim. É bem mais fácil de acertar. E eu ainda não vi, mano. Como eu posso explicar. Eu ainda não vi a questão do dano dela, mano. Tipo, em comparação às habilidades. Vamos testar agora. A gente tem aqui o ciclone mortal. Eita, é aquela habilidade que ele usava contra mim. Muito da hora. E a execução de alma. Nossa, bem forte, mano. Eu acho que a foice é uma boa arma para ser usada no PVP, mano. Tem uns ataques ali. Nossa, isso aqui dá muito stun no cara. Então, tipo assim, para você poder combar isso daqui com o cara, mano. Deve ser god demais, mano. Na moral mesmo, muito god, mano. Nó. Olha lá. Meu Deus do céu. Não tem alegria melhor. Quando eu conseguir a foice, mano. Eu não acreditei. Até porque eu estou há muito tempo tentando conseguir ela. E vocês sabem realmente que foi muito complicado em conseguir. Mas no final das contas, a gente conseguiu.